É espetacular, como o Vasco nos tem habituado, nota-se raramente muito esforço, muita dedicação, muitas horas de trabalho, é mesmo um mega desafio compilar tudo aquilo que são os termos técnicos que nós usamos em Martins Digital, que a maior parte das pessoas desconhece e basicamente ele, de uma forma simples, consegue desvendar os mistérios que estão por trás do Martins Digital, portanto é algo que eu recomendo vivamente, muito apelativo, já vi a estrutura toda, há quem vê ali um gráfico espetacular de a parte avançada, a parte inicial, os 4 livros que o Vasco tem, como é que eles são estruturados, crescer ainda mais no portfólio de livros, é claramente uma vantagem, a linguagem simples, todos os ingredientes estão lá.